Ainda na cidade de Coronel Fabriciano, a Polícia Militar apreendeu uma quantidade de drogas, dinheiro e arma de fogo. Outros detalhes dessa ocorrência policial com o repórter Miguel Brás, que está ao vivo. Boa noite pra você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que acompanham a nossa programação. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos cerca de 10 quilos de drogas. Além dos entorpecentes, arma e dinheiro também foram apreendidos. Um homem de 38 anos acabou sendo preso no bairro Morada do Vale. Ainda conforme a polícia, este homem é suspeito de haver participado de uma tentativa de assassinato ocorrido no mês passado também em Coronel Fabriciano. Ele e os materiais foram encaminhados para a delegacia e, após todos os procedimentos, o homem foi recolhido ao sistema prisional. Agora, ele ficará à disposição da justiça. Saulo? Obrigado por enquanto, Miguel. Obrigado.